Música 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 Píru, têre nele 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 se shabnam Píru, têre gilhe gilhe otho'n ki sargam Píru, hai píne ka moçan Píru, têre sange e qthari hai, teere sange e qhumari hai Tére sange tiny bee muche ko, têre sange way xarári hai Píru, têre gil he pode you Tere binh kucho bhi naihi hai Mere ma tekei lagirin Tere hi haatho me kai hai Tu hi tu mujh me bazi hai Tere binh kucho bhi naihi hai Mere ma tekei lagirin Tere hi haatho me kai hai Muxh mei rahun kuyo ác mei Tu mei baahon mei simti hai Mujh mei samaayi hai yun Jis tarha tu koi ho na di Tu meire sineh mei chuti hai Saagar kumara mei ho Peelum, peri dhimi dhimi leheron di cham cham Peelum, peri saanthi saanthi saantho go har dam Peelum, hai peene ka mansam Teere sang eke taari hai Teere sang eke kumari hai Teere sang chaine bhi miji ko Teere sang , dhari karari hai Teirei sangue, infirma, claro Teirei sangue, infirma, claro Teirei sangue, cheine me vha Teirei sangue, feit da rari Teirei sangue, teirei sangue Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal